De estrelas e sonhos, há milhões de milhas dentro de nós Cadê a de um trem? Somos um trem Um trem que tem, que tem, a ignição que são ó Lei porque além de secor, mini sem mini secor Semei, 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 semei Semei, 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 semei Semei, 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 semei Ligue-se o Éden Som e maçã Serpentes eternas Sobem por nossas pernas Desatam presilha De estrelas e sóis Há milhões de milhas Dentro de nós Cadeia de gêmeos Somos o trem O trem, o trem, o trem A ignição do Cefal Lembra que além de Cefal Mini-C, mini-Cefal Semais, semais 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 Semei, 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 semei Música Semei, 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 semei